Falar sobre a vida alheia é uma prática bastante antiga. No tempo das cavernas, os homens da pré-história buscavam informações sobre a vida de outras pessoas para saber de suas fraquezas, de seus medos. Naquela época, não havia escrita e, consequentemente, as informações eram passadas pelo chamado boca a boca. A fofoca, então, passou a fazer parte não só da vida social, mas também da política, onde era usada para desmoralizar nobres e até reis. E é sobre esse tema tão polêmico que o 30 Minutos vai falar hoje, a fofoca nossa de cada dia. Quem mora em Teresópolis não tem dúvidas em apontar qual o lugar onde há mais fofocas por metro quadrado na cidade. Essa esquina no centro, por onde todos os dias passam milhares de pessoas. Muitas delas costumam fazer ponto aqui para saber as últimas novidades, o disse-me-disse sobre uma série de assuntos. Frequentador há muitas décadas do local, o colunista social Valdair Queiroz tem uma explicação para os diversos apelidos que o lugar tem até hoje. Essa esquina, a esquina do império, acabou se transformando realmente na esquina da fofoca, até alguns chamam de boca do lixo, boca maldita, não é? Porque aqui se reúnem muitos políticos e até os eventuais cientistas políticos de esquina estão sempre aqui, sempre dando palpite na vida dos outros. Aqui se discutem todos os problemas municipais, nacionais, internacionais e até familiares. Então por isso é que se tornou a esquina da fofoca. É das conversas com os outros frequentadores do local que Valdair tira informações para as suas colunas no jornal. Mas afinal de contas, Valdair, qual é o tipo de fofoca mais comum por aqui? Sempre política, né? As pessoas chegam aqui e contam, ah, de repente eles falam assim, você não sabe, eu estou sabendo de uma história aí do prefeito. Sempre, os prefeitos sempre são vítimas. Mas de todos os políticos que são, de modo geral, são falados aqui na esquina. E as pessoas sabem de coisa, olha, eu sei que fulano vai perder o mandato em tal época. Ah, teve uma pessoa que me falou, fonte segura. E essa fonte segura, às vezes, não existe, né? Um grande mistério para todos é onde começa uma fofoca. Será que a maioria delas é fruto da imaginação de mentes maldosas? Ou algumas delas têm um fundinho de verdade? Todo mundo gosta de transmitir notícias, todo mundo. Todo mundo tem dentro de si um jornalista enrustido. Então, todo mundo, quando sabe que alguém morreu, quer contar para todo mundo, sabe que alguém está doente. E quando é uma coisa, assim, escandalosa, mais ainda. Você sabe quem é? Você sabe que aquela mulher está traindo o marido? Sabe que fulano está roubando em tal lugar? E às vezes não está, né? Às vezes a mulher que não está traindo o marido é comentada como se estivesse. E o cara que não está roubando, às vezes, é a pessoa mais honesta, mais... Mas a pessoa vai apresentar, vai falar isso. Então, sabendo de alguma coisa assim, as pessoas logo começam a falar. As pessoas pegam, às vezes, uma informação que, às vezes, é correta, mas altera o sentido da informação e começam a falar. E, às vezes, se destroem lares, se destroem famílias, se destroem empresas, até produtos. Como o Valdair é um dos colunistas sociais há mais tempo em atividade em Teresópolis, o que não falta são histórias engraçadas. Ele confessa que já publicou muitas fofocas, mas sempre procurou ter como critério o respeito às pessoas sobre as quais escreve em sua coluna. Tanto que já houve um caso tão constrangedor que ele se recusou a publicar o pedido feito por uma mãe. Nos anos 60, em 1968, mais precisamente, uma senhora da sociedade chegou para mim e disse assim, Ah, tem uma notícia para você. O que é que é? A minha filha virou moça. A minha filha agora é moça. Hoje eu ficaria embaraçado. Imagine em 1968, há mais de 40 anos. Uns dias depois, ela leu a minha coluna, não tinha nada disso. Ela, poxa, você não botou a notícia? Como é que eu vou botar uma notícia? Não, não tem isso não. Eu sou moderna, não sei o que. Nós somos uma família moderna. No fim de semana seguinte, eu comentei, fulano e fulano de tal estão comemorando um fato novo na família. Quem perguntou ao casal ficou sabendo. Frequentador da esquina da fofoca, polunista social de longa data. Diz pra gente, Valdair, com toda sinceridade, você se considera um fofoqueiro? Eu vou dizer que não. Mas, na verdade, eu tenho que admitir que sim, porque eu jornalista, eu tenho, nesses 50 e poucos anos de jornal, não tenho feito outra coisa, senão falar da vida alheia. Colunista, principalmente colunista social, colunista político, não tem como sobreviver se não falar da vida alheia. Mas eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas.